E na aula de hoje nós temos Irani, a aluna inscrita do canal que está fazendo aqui aulas comigo, né? E está com dificuldades, já tem tempo, já está fazendo aula comigo, né? É, então a dificuldade dela é justamente manter a linha reta, um pouquinho dessa mãozinha no volante que andou tendo problemas, a baliza, ela prendeu de dois pontos, então nós não vamos mexer, vamos manter de dois pontos, né? É melhor do que eu tentar consertar a baliza de dois pontos dela, que ela está com um pouco de dificuldade, apesar dela apresentar dificuldade no controle de embreagens na baliza, mas isso não precisa da gente fazer baliza para estar treinando isso, tá bom? E só para uma questão de caráter de conhecimento, tartaruga mora aqui. É, eu vi. Achamos ela aqui. Nós pegamos um resgate de tartaruga. Pô, tadinha, alguém ia atropelar, pô. Fica no meio da rua, entendeu? Sei lá. Ou sei lá, um gato, um rato, outro animal come, tadinha a bichinha. Bom, enfim, vamos lá. Então, vem segurando bem o volante, não solta não, mantém ele assim, ó. Gira ele dessa forma. Mantém a aceleração, você tem que acelerar um pouquinho mais só. Você está muito devagar, você está, sei lá, quantos por hora aqui? Dez? Hum? Não sei. Não consigo. É, quase. Menos de vinte. É, menos de vinte. Ele está entre quinze, mais ou menos. Você precisa acelerar um pouquinho mais. Acelera mesmo. Pode botar terceira, vai. Confia. Embreagem com calma. Neutro, terceira. Solta a embreagem. Isso. Vai ter que parar. O carro lá na frente parou. Vem tocando no frio. Embreagem toda. Primeira. Já adianta botar na primeirinha. O que que houve? Não estava pisando na embreagem? É. Ele está manobrando aqui num espaço bem reduzido. Ele poderia ter procurado um lugar. Um local melhor. Pisa na embreagem. Pisa na embreagem. Volta a chave da partida. Peraí, está contando ponto morto, que é isso que eu perdi ponto. Sim, sim. Perdão. Ponto morto, volta a chave da partida. Vai. Desculpa. Olha a quantidade de vezes que ele está indo para frente e para trás. Isso. Embreagem primeira. Certinho. Show. Tira o pé do freio. Vem soltando a embreagem devagarinho. Vem, 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 vem. Segura. Tira o pé da embreagem agora. E agora sim, você pode acelerar. Perfeito. Tem um quebramolazinho aqui. Não precisa nem frear. Essa velocidade que você está está boa. Só mantém. Vai. Acelera, desenvolve. Acelera. Terceira. Pode ir, filha, que passa. Tranquilo. Confia em mim. Confia. Acelera. Segunda. Vamos. Perdão. Bota a segunda marcha. A primeira marcha, ela não é feita para você andar muito. Na sua prova, preste atenção no que eu vou te dizer. Na sua prova, provavelmente você vai passar de primeira e segunda muito rápido. Fica aqui. Ele vai ter que esperar. Se ele não esperar, ele não passa lá. Ó. Vai ficar um de frente para o outro. Entendeu? Entendi. Não é uma questão de egoísmo. Mas a faixa que está ocupada é a faixa dele. Tá. Compreende? E ele, se ele vier, é igual aqui. Imagina aquele carro parado ali. Vamos lá, vamos imaginar. Ó, tem um carro parado ali na frente. Aí nós estamos indo. Aí do nada vem um cara e ele invade para cá para ele passar. Vai ficar de frente com a gente. Tecnicamente, quem é encarrado? Ele, né? Claro, pô. Se ele está lá na nossa faixa. Eu lá tenho culpa se tem alguém na faixa dele parado. Entendeu? Simples assim. E a mesma coisa para a gente. No caso, se fosse do nosso lado. A gente não pode ir para lá. Tem que esperar passar primeiro. Toca no freio. Tira para o freio. Quebra a mola. Isso. Falta acelerar de novo. Terceira. Embreagem. Com calma. Terceira. Vem soltando para a embreagem. Isso aí. É estreita, mas o carro... É estreita entre aspas. Parece ser muito estreita, mas o carro passa com muita facilidade. Pode ficar de boa. Júlio, qual marcha... Vem tocar no freio. Isso. Reduz. Aproveita e bota no segundinho. Vai. Embreagem. Embreagem. Segunda. Vem soltando. Vem soltando. Devagar. Vai rápido. O que que houve, Júlio? Você veio muito rápido. Não, você não tirou rápido. Calma aí. Calma aí. O que que você fez? Calma aí. A marcha estava aqui. Vamos ver onde estava o erro. A marcha estava aqui. Que marcha é essa? Aqui é a terceira? Não, a terceira é aqui. Não, então é a quarta. Então. Mas eu botei na quarta? Botou. Por isso que ele morreu. Cada marcha não tem uma velocidade adequada? Então pronto. Se você vem de primeira até dez... Olha, a partida é só para não esquentar aqui para o ar-condicionado funcionar. Vamos lá. Como a gente está trabalhando numa rua plana... Ligar o alerta aqui. Como a gente está trabalhando numa rua plana, não é uma subida nem descida, a gente sempre usa a regra mais ou menos assim. A primeira até dez, a segunda até vinte, a terceira até trinta, a quarta até quarenta e a quinta de cinquenta para cima. Só para você entender como é que funcionam as marchas. Porque quando a gente entende, você até como um profissional da educação sabe disso, quando você entende fica muito mais fácil do que decorar. O entendimento ele fixa mais na cabeça da gente. Então preste atenção. Quando você passou uma quarta marcha aqui, o carro morreu por quê? A quarta marcha é uma marcha de velocidade de quarenta por hora para cima. Você estava abaixo de vinte. Então ficou incompatível a velocidade do carro com o número da marcha. Então quando eu fui passar a segunda, eu não puxei e aí vim direto para quatro. Exatamente. Por isso é que eu falo assim, não precisa de ter pressa. Pisa no pelotor de embreagem para mim, por favor. Isso. Bota a mãozinha aqui. Bota a mão... Segura assim, fica mais fácil só para você visualizar. Ó, você estava aqui de primeira. Aí veio, embreagem, segunda. Botou a terceira, ó. Neutro, terceira. Chegou no quebra-mola. Eu falei, reduz. O que você fez? Você puxou para trás. Só que a segunda marcha, ela sai daqui. Então o que você deveria ter feito? Terceira. Neutro. Estou encostando a sua mão, tá? Tudo bem. Para lá e para trás. Compreende? Sim. O nervosismo e a vontade de fazer isso aqui rápido, junto ao medo de errar, faz com que você só puxe a alavanca para trás. E dessa forma, obviamente, você vai ter um erro. Entendeu? Então por isso que eu falo, não precisa fazer correndo. Ó, tá na dúvida? Tá de terceira. Você vai fazer isso aqui, ó. Desengata. E depois, para a tua perna, para trás. Acabou. Não tem perigo. Não tem mistério, entendeu? Tá. Então vambora. Bota a primeirinha. E vamos botar esse carro para andar. Vamos lá. Obrigado. Isso aí. Acelera e manda aqui. Dá ritmo. Aqui, ó. Virando. Embreagem segunda. Pode pôr. Confira em mim. Pode pôr. Sem pressa. Vem. Vem soltando. Olha lá o pezinho esquerdo, ó. Perfeito aqui, ó. Isso aí. Deixa. Subiu, desceu, vai embora. Mantém até onde a curva começa. Pronto. E depois você vai fazendo. Senão a gente fica muito no meio da rua. Isso. Repara sempre pelo meio fio. Tá vendo que lá, por exemplo, olha onde começa a curva. Depois do quebra-mola um pouquinho mais à frente, tá vendo? Se tu virar antes, tu vai entrar na contramão. Se tu virar depois, tu sobe o mato. Então tu vai reto até onde o meio fio for reto. E lá na frente tu vira. Ali, ó. Vou indo. Calma. Agora. Isso. Nem tanto. Só o suficiente. Isso aí. Olha a mão no volante que ela virou. Isso aí. Agora vamos voltar a falar do quebra-mola. Ah. Vamos lá. O que é o nosso quebra-mola aqui, ó. Opa. Passando. Tá de segunda. Perfeito. O quebra-molas. Vai dirigindo, vai fazendo as reduções de marcha e desenvolvimento normal, tá? Eu vou falando aqui pra você poder ir ouvindo como é que se passa no quebra-mola. De acordo com o que eu havia falado anteriormente, da relação de velocidades e marchas do automóvel, nos quebra-molas não existe uma equação perfeita pra que você passe no que determina todos os quebra-molas. Um padrão. Não existe um padrão. O que existe é um padrão pros quebra-molas da prefeitura, feitos por engenheiros de tráfego, né? Que você realmente toca no freio e reduz pra uma segunda marcha. Mas existem quebra-molas que são na subida, que são na descida, quebra-molas que são feitas por populares, quebra-molas, né? Que são mais complicados. Então, como regra geral, se passa a ser de segunda. Porém, depende muito da situação. Nessa situação aqui, como são quebra-molas padronizados pela prefeitura e tá numa rua plana, você pode muito bem passar sem frear tanto. Entendeu? Tem lentinho. Exato. E esse lentinho dele aí poderia ocasionar o carro virar, morrer no caso, né? Ou o motor desligar. Ali na frente, nós vamos em frente. Ó, você tá passando sempre de segunda. Vê que tá passando ótimo no quebra-mola. Perfeito. Mas tá devagar, né? Sim, ali na frente nós vamos passar devagar, num quebra-mola também. Ui, gente. É o mato. Você tem que ficar de olho, mané. Aqui, ó. Caraca, bateu no matinho ali. Depois a gente vai passar aqui de novo, quero ver se tu vai acertar o matinho de novo. Vamos em frente. Mas você vai ver que você tá passando exatamente assim, de segunda, nessa velocidade, num quebra-mola. Em todos eles tá funcionando, não tá? Tá. Beleza. Tem um quebra-mola ali que foi feito por populares. E você vai ver que já não cabe essa marcha. Quando tu passar, ele vai tá bom, bom. Vai dar aquela pancada. Ó. Isso. Deixa ele subir. Vambora. Ele é lá na frente. Mais na frente ali um bocadinho. Vamos andando. E eu tô reparando também que você melhorou muito, tá? O seu alinhamento aqui. É porque eu segui, tô tentando botar em prática as suas dicas que você deu na última. Olhar e me visualizar no meio da pista. Ajuda na ajuda? É. Esse é alto. Pé do freio. Não. Assim. É, ele é um pouco mais alto, mas ainda não é esse que eu tava falando, não. Tu vai ver daqui a pouquinho. Ele é um pequenininho que tá ali. Aquele lá, miudinho. Tá, vamos pra onde? Vamos pra lá. Pra aquele quebra-mola lá. Esse aqui? É. Repara que até a pintura dele, vamos em frente. Até a pintura do Miserável lá. É diferente, tá vendo? Então. Passa igual você passou naquele lá anterior. Ó. Ó. Vem virando. Vem virando. Ó. Ele é mais curto. Tá vendo como é que ele é menor? Ó. É, ele é altão. Pior que ele não é alto, ele é curto. Entendeu? Ele é a altura igual do outro, só que ele não dá tempo do carro subir. Ele não vai caindo e diminuindo. Vamos dobrar à direita. É isso mesmo. Ele não vai diminuindo gradativamente. Ele é muito brusco, entendeu? Sim. Parece que foi um bocado de areia que colocaram no chão. Desvira, vira, segura, começa a desvirar. Vamos acertando esse volante aí agora, bonitão. Porque a gente vai lá pra... Mais lá pra frente, mantendo sempre o alinhamento do volante. Cara, melhorou muito. Parabéns. Olha aqui. É, eu vi seus vídeos. Parabéns mesmo. Melhorou muito a noção do espaço. Vamos. Olha como melhorou. Incrível. Incrível. Parabéns, de verdade. Porque foi aquilo que eu falei. Pessoal, tô achando que às vezes você pisa muito no freio, hein? Pisa muito. Cuidado. O fato de você ver alguns vídeos no YouTube ajuda. É tutorial, ajuda. Mas você tem que também estar com a cabeça aberta, o ouvido aberto. Porque também de nada adianta você ver o vídeo ou fazer uma aula. Isso, assim, tá bom. Vamos em frente. Ou fazer uma aula e... E não escutar, né? Não botar em prática aquilo que tá sendo passado. Um pouquinho mais pra esquerda. Tá vendo muito pro canto. Aí. Vamos dar uma paradinha nessa esquina. Como se fosse na prova, tá bom? Então, vem tocando no freio. Isso aqui. Embreagem toda. E vem parando. Ponto morto. Deixa assim. Sem freio de mão. Vamos botar a seta pra esquerda. Nós vamos dobrar a esquerda. E logo em seguida a direita. Parei muito no meio fino, né? Parou muito colado, mas tá dentro da prova ainda. Eu achei muito colado. Uhum. Entendeu? Bom, eu não falei nada porque você não errou. Tá. Aqui nesse momento eu dei um pequeno vacilo, mas não errou. Então eu não falei nada. Mas vamos dobrar a esquerda e logo em seguida a direita. Leva o carro até o meio da rua. Representado mais ou menos ali pela tampa de bueira. Deve ali e tu vira. Vai virando. Vira, 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 vira. Jogo normal. Isso. Vem desvirando. Vem desvirando. Vem acertando. Vem desfazendo. Calma. Aqui, ó. Vem. Isso. Vem desvirando. 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 Empreagem toda e segunda, vamos Não precisava nem de ter apertado o acelerador nessa descida Como é descida, é só tirar o pé do free e já anda Vamos dar uma paradinha nesse cruzamento que nós vamos dobrar a direita, tá? Então, setinha pra direita E pode parar Parou Seta pra direita Pode parar Ponto humor, deixa assim Segura o volante Isso Vira esse volante pra direita Todinho, isso Show Bota ali, agora vira tudo pra esquerda, por favor Isso aí, todinho Agora vamos botar ele reto Alinhado, no caso Um Dois Isso, garota Então por que lá na curva tu não fez assim? É aquilo, eu fico preocupado com outras coisas e esqueço do volante A gente virou a embreagem toda e segunda, vamos Já que acontece mesmo, tá? Vamos tentar distribuir a tensão pra duas, três coisas ao mesmo tempo Na curva, eu fico preocupada em fazer a curva certinha pra não sair da paixa E aí eu esqueço de como virar o volante Vamos pensar Vou te dar uma Você viu o vídeo da noção de espaço Você teve uma perspectiva boa Conseguiu botar em prática, melhorou muito Eu vou te dar outro ponto de vista Olha só, vamos lá Sério mesmo Em qualquer lugar aqui cabem dois carros Ali cabem dois carros Um vindo e um indo Ali também Ali também E aqui também Onde nós estamos Então, por exemplo Se a gente for dobrar a esquerda Ali Você não vai conseguir enxergar Aquele meio fio lá do poste Por aqui Fica difícil realmente De você ver aqui Né? Por isso que inclusive Você tá usando a nossa arma secreta A almofadinha debaixo do bumbum Né? Pra você poder enxergar melhor Melhorou Essa almofada? Com certeza Melhora muito, né? Aham Enfim Quando você for virar Se você tiver no meio Bem posicionado Do seu lado esquerdo Significa que automaticamente Você estará bem posicionada Do lado direito também Então não precisa nem de você medir por aqui Se você tiver bem medida por aqui Você tem entendido o que eu tô falando? Sim Por exemplo Ó Vamos Ó Tira o pé do freio Pisa na embreagem Ó Vou botar a primeira aqui Vem Vem só soltando metade da embreagem Solta tudo não Isso Vamos fazer nessa velocidade aqui Ó A curva Assim? É Bota certa Isso Olha o ponto ideal onde você vai virar Lá naquela lá, né? Não aqui Eu quero que você vire aqui Ó Tá Ó Quando você estiver bem posicionado do seu lado Ó Vai virando agora Vem virando Vem virando Vem Segura aí Ó Essa é a posição que eu quero que você enxergue Tu tá enxergando o que tá aqui? Esse é o teu ponto de vista Você enxerga o que tá aqui? Não Não Agora olha pro seu lado aqui Passa um carro aí Passa Então se tu tá bem posicionado do lado esquerdo Tu também tá bem posicionado do lado direito Porque ali cabem dois carros Ó Vem desvirando agora Vem botando o carro reto Vem desvirando Ó Vem desvirando Não Não assim não Vai pra esquerda Senão tá sub calçada Isso Mas você entendeu a lógica do que eu tô falando? Entendi Para o carro aqui Pisa na embreagem e para Entendeu? A lógica do que eu falei? Entendi Então basicamente é Se você estiver bem posicionado do lado direito Automaticamente você também estará bem posicionado do lado esquerdo Por quê? Cabem dois carros na rua Acabou Não tem conversa Ah, mas eu vi Assim, não é falando mal de vídeo de ninguém não Pelo amor de Deus, tá? Tem como usar como referência assim Todo limpador de para-brisa Ou como eu também dou como dica pra você usar Mas se você ficar dirigindo só olhando pra isso Ou só olhando pra cá Tu vai subir calçada O ideal é que você, com o passo Habilidade, treino Quanto mais você treinar Mais habilidade você vai desenvolver Só no olho perceba Bom, aqui eu virando Eu vou cair dentro da minha faixa E tem um carro que passa por aqui Acabou Se um carro passa por você Significa que tu tá do teu lado Ponto final Bota a primeira Vamos jogar a frente ali Fazer uma manobra de retorno Voltar Molezinha, vamos Manobra de retorno, simples Vou botar meus óculos Que eu tô sentindo muita claridade Claridade me incomoda? Acredita? Seta pra esquerda Você vai jogar a frente dele lá, ó Lá em cima? Isso Molezinha Molezinha Ó, vira tudo agora, vamos Vem cá Isso Vira tudo não Vem soltando metade da embreagem só Não vai soltar a embreagem toda não Igual na baliza E agora? Vai em frente Até subir Mas eu vou ter que acelerar, não? Não, calma aí, calma aí Vamos lá Porque ele voltou Uma coisa por vez Você lembra que você tinha me pedido? Júlio Eu ainda deixo Segura aí Não solta a embreagem não Júlio, deixa o carro morrer na baliza Com falta de controle de embreagem Não é isso? É Beleza, aqui é um bom lugar pra você treinar Você vai soltar a embreagem Só o suficiente Pra ele andar pra frente O carro de primeira marcha Ele tem a obrigação de subir isso aí É uma rampa bem Bem medíocre Pra o motor do carro Vem soltando só um pedacinho Da embreagem Quer ver? Ó Ó Solta só um pedacinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Fica assim Embreagem toda e para Para Agora vamos usar nosso cérebro Pra lá na descida? É Não é pra lá que a gente vai? É Você vai virar o volante pra onde então? Vai lá, né? Então vira Todinho Todinho Porque é como se eu estivesse na baliza Pra isso que serve a baliza, né? Exato Exatamente Bota aqui A baliza Ninguém estaciona na rua Usa as regras da baliza A baliza é só um Um quebra galho Pra te dar uma noção Do que você vai fazer Quando você vai estacionar Quando você precisa fazer uma manobra de ré Isso aí Ó Agora eu boto a ré Vou encostar na sua mãozinha, tá? Então aqui tem uma roelazinha Que você tem que levantar Pra estar um pouco embaixo aqui Sim Levanta Pra cá E pra trás Ah, tá Diferente do que eu tenho na... Seta pra direita Tem alguma coisa aqui atrás? Aqui? Não? Não? Beleza, então Olha pro espelho Sim Agora vamos chegar pra trás Vem, tira o pé do freio Ó A gravidade vai ajudar a gente Praticamente você não vai nem soltar a embreagem Ela Ela Ó Perfeito 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 Pode parar Olha como é que nós já ficamos pra frente Vamos virar o volante pra lá E vamos em frente Alinha o volante Ou vira ele todo? Bom Uma outra pergunta muito boa tua Vamos aproveitar Na baliza, no caso A gente vira ele todo Pro outro lado É Vamos lá Essa pergunta é excelente Vamos Não vamos pensar na baliza nesse momento não Passar da seguinte forma Você sabe Você virou o volante todo pra direita É Não é isso? Você tava descendo aqui Você virou o volante todo pra direita Pro carro andar pra trás Aí agora nós achamos o nosso ponto de saída Que não precisa também chegar muito pra trás Você pode virar todo o volante pra esquerda E ir acertando Ou você bota dois alinhamentos pra a roda ficar reta Nessa posição que ele É, no caso eu alinhei Nesse caso aqui ele vai em frente Tem uma volta e meia Mas é em frente que você quer ir? Não, eu quero ir Então você dá uma breve Já alinhou Você já sabe pra onde é que ele vai Agora dá uma viradinha e pronto Uma viradinha Entendeu? Então isso aqui serve Opa, opa Aqui ó Filha Isso Vai Primeirinha Deixa o seu pezinho no freio Porque senão ele vai voltar Exato Olha o quanto que você solta Que beleza Certinho Aí Agora tu vai tirar o pé do freio Tira o pé do freio Isso garota É o que eu te falo Vamos em frente Vamos em frente Cheguei ali na frente E tu dá uma paradinha Por favor Aonde? Aqui no cruzamento Freia Embreagem toda E para Perfeito Ponto morto Pra onde você quer ir? Direita, esquerda ou em frente? Escolhe Em frente Em frente? É que vai dar trabalho Tá correndo do trabalho? É, vamos tentar Porque é subidinha Vamos tentar aqui Pronto não é a subida Só é a subida reta Aqui é a subida É Como essa aqui não vai ter lá no Detran Vamos reto Tá bom Você que sabe É Vamos lá Bota Aquela ali não vai ter No percurso que eu vou fazer Bota a primeira Sofreu pra que, né garota? Boa Boa Isso é pra sofrer depois Calma aí Vamos trabalhar bem esse pé aí agora, hein? O que você vai fazer aqui? Faz sozinha que você aprendeu a fazer Fizer duas vezes, vamos Eu tenho que dar seta porque eu vou sair Não, filha, seta não Você não vai em frente Vou em frente Mas aí eu não tenho que analisar que eu tô saindo? Não Não Tá É diferente Você já está na rua Você não vai botar o carro na rua Eu não vou virar, né? Isso, também Se você botar seta aqui vai confundir a cabeça de quem lá atrás Tá Tá? Então, vamos lá Vamos pros pedais aqui Você vai em frente, hein? Uhum Faz os pedais aí Eu quero ver Certinho Padrão doutor volante, minha filha Vem Isso Aí vem o carro Espera Espera ele passar Isso aí Porra, melhor do que isso não dá não, mano Muito bom Acelera Ritmo Segunda Emprega Ritmo no carro Isso Vem soltando bem suave Inclusive, muito obrigado por ceder os direitos de imagem da gente fazer a gravação, tá? Vai parar Freio e embreagem para Vai parar Não dá pro teu carro passar ali Ele vai ter que chegar à frente Uhum Ele vai ter que perceber que não dá Olha lá Ele mandou eu ir Não, não vai dar Vai passar, mas vai passar muito justo Passou O que que eu faço? Bota a primeirinha Vamos ter que passar ali Ele tá mandando eu ir Bota a primeira e vamos Eu vou te ajudar Calma Eu vou te ajudar Fica assim Vou te ajudar Vira, joga pra lá Não solta a embreagem toda não Pisa na metade da embreagem Vai soltando mais a embreagem Vai soltando Vai soltando Devagarinho Metade da embreagem Tá na embreagem Isso Pisa na embreagem É que ela tá aprendendo a dirigir Ah não, tudo bem Eu tô falando Será que não dá pra passar? Não, dá, dá Desculpa, eu tô até gravando pra ela Inclusive Entendeu? É que a gente sempre imagina A gente sempre imagina assim Caraca, não, dá pra passar Mas é porque ela Tá aprendendo, jovem Meu Deus, ele tá mandando eu ir Valeu, irmão Obrigado, obrigado Nada Pô, tamo firme em treinamento aí Valeu Pode ir? Pode, filha Vai lá Acha o controle Acelera Ops, segunda Perfeito Vamos dar o seta pra direita Aqui, ó Vamos virar direita Sem parar Ó, vem virando Nem vem ninguém de lá Vira Na tua mão Segura Começa a desvirar Tá melhorando o volante Tá melhorando Vamos em frente Sem cessa daqui Na próxima Você vai virar direito Fria Sem parar Primeiro giro o volante Isso, assim Agora vem puxando Puxa, 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 puxa Segura Vem desvirando Isso aí Tá vendo como é que o treinamento Correto faz com que você Comece a pegar o jeito É isso que você tem que fazer Fria Lá na frente Parada obrigatória Mais uma vez Aquela placa Bonita ali De parada obrigatória Porque tem gente que Quando lê aquilo ali Fala assim, ó Deu uma paradinha Parada obrigatória Isso aí Parada obrigatória Igual o Detran Que é o freio de mão Freio de mão Não é parada obrigatória Freio de mão é Parada final Parar e estacionar Tá Mas vamos dobrar A esquerda Então vamos em frente Vamos dobrar a esquerda Lá embaixo Voltando ao que eu tava falando Muito obrigado Cadraninha por liberar A gravação Deixar publicando Tudo Pra que outras pessoas Possam estar vendo Né E dessa forma assim Como te ajudou Também Espero e tomara Que ajude outras Muitas pessoas Nossos vídeos Eles são Inclusive se quiser Seguir nas outras Redes sociais Vira certinho Vai virando Isso garota Ó Aqui ó Lembra que eu te falei Da medida da sua esquerda Aqui ó Ó Ó Ó Perfeito Acelera a segunda Pode botar Não Pode botar a segunda Bota a segunda Confia Devagar Vem soltando Vem soltando A segunda marcha Ela é forte Vem soltando devagar Passou tranquilo A segunda marcha É forte Seta Obstáculo Olha E vai Para de acelerar Inverte a seta Olha E volta E volta Tira a seta E Inclusive Como eu estava falando Também Se quiser seguir Inclusive Aconselho que siga Nas outras redes sociais Lá no facebook Vou botar o link Na descrição desse vídeo Que é um grupo de apoio Inteiramente gratuito Lá você tem voz Pode publicar seus vídeos Suas fotos Suas vitórias Suas dúvidas Eu estou sempre de olho lá Clica no link aqui embaixo Tem o nosso instagram também Convido vocês a seguir Sempre tem coisas boas Coisas novas lá É bem interessante E convido a se inscrever Está gostando? Claro Porque o youtube anda Desescrevendo a galera Vem tocando no freio Essa curva tem que ser feita Perfeita Tira para o freio Vem virando Isso No talento Vem O nome do vídeo Vai ser No talento Está melhorando Irani no talento Moleque Isso Vai desvirando Vamos fazer uma parada Obrigatória Ali Vem tocando no freio Freio Embraagem toda Nós vamos pegar Bem para a esquerda Lá filha Vem vira mesmo Vem vira mesmo Para lá que nós vamos É para lá Isso O garoto está com um gatinho Que gracinha Nós vamos virar A esquerda Vamos para lá Tá Vamos para lá Isso Então É como eu estava falando Também anteriormente Em relação Ao Vamos Olha para os lados Não vem ninguém Vamos embora Confere sua inscrição No canal Porque o youtube Anda desescrevendo a galera Tá E fica de olho aí Porque inscrito do canal Vai ter desconto No nosso curso Que já está terminando De ser desenvolvido Acredito que no máximo aí Até o final do ano Agora de 2021 O curso já estará à venda E para quem for inscrito Não precisa Ótimo Mas não precisava de acelerar Tanto de primeira Podia ser menor Dá uma paradinha aqui Fria Para mesmo Normal Embraagem toda e para Isso Beleza Aquele quebra-mola Deve estar o que? Uns 30 metros? Não tenho noção de É, vamos imaginar Uns 30 metros Você vai passar Primeira e segunda Até lá Resultado Da história Embreagem primeira O pé te saiu O pé da embreagem Tu já pisa e bota a segunda Pode fazer que dá Confia em mim Vamos embora Isso Ó Tira o pé da embreagem Segunda Para botar Ó Passou a segunda Ainda está bem antes Do quebra-mola Tá vendo? Então não precisa De você acelerar Muito de primeira Essa acelerada de primeira Ela só é válida real Quando é uma rua de subida Entendeu? E para quem for inscrito no canal Obviamente terá desconto Aí no nosso curso Tá bom? Então se inscreve no canal E é isso daí Boa aula Vamos ver o vídeo Mantém devagar Vem virando Isso Sempre dá uma olhadinha por ali Que não custa nada Vai que vem Moquirando E te cortando Tá vendo que tu vai Tá fazendo uma ultrapassagem Alguma coisa do tipo Ainda vem jogando em cima Sabe? Tem que ficar bem ligado nisso Bem esperto Vamos fazer uma parada No caso Uma parada não É parada e estacionar Naquela árvore Como se fosse o final do exame Essa árvore mais gorda ali Mas com a sombra maior Parada e estacionar ali Por gentileza Candidata Vai ser assim no dia da prova Vem O que você vai fazer? Ponto morto Acertou Freio de mão acertou A seta no caso Não tá ligado É Errou Não botou seta E não olhou Tá bom Vamos lá Chega um pouquinho mais Ah, isso aqui que tá bom A imagem Não tá ruim não Vou botar assim Pra pegar nós dois Pra você entender O que que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa Durante o processo da prova A gente Quando tá fazendo O nosso exame A gente Não erra muito Então, ou seja Você botou o carro na baliza Não perdeu ponto Você tirou o carro da baliza Ele também Não te avisou Que você perdeu ponto Então você tá toda eufórica E feliz da vida Porque você tá fazendo Um exame perfeito 100% de aproveitamento Isso faz com que você Acabe relaxando E quando chega No final da prova O instrutor fala assim Parar e estacionar Você comete O instrutor fala assim O instrutor fala assim Obrigado.